Galera, eu nem posso olhar para o flash que vai me deixar cego Obrigado galera, a todos vocês Quero mandar uma música aqui para vocês Se vocês não quiserem pegar essa música Porque realmente vocês não querem aprender violão Porque essa música é... Meu Deus e Se Amor, Amado Batista Essa música é um tom original Está um tom do Amado Batista original E essa música é muito boa Muito fácil de pegar E eu nem sei a letra dela Mas vou cantar aqui E ela é fácil demais, gente Ela tem um solo Sol maior Só pega uma pestana Dó maior Sol maior Dó maior Dó maior Chacumbu Fé com pão Chacumbu Baixo, sempre, baixo No final, sempre Quero te falar de uma coisa Que já nem cabe em meu coração Até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais Não saia nunca mais Do meu abraço Não deixe o meu corpo Sem cobrir E todas as manhãs Quando te vejo Eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Na multidão Sem teu amor Guiando meu destino Eu me sinto solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Luz a preferida Ah, raio de luz Sol maior É pra toda vida Aí tem aqui Sol maior Si menor Dó maior Sol maior Dó maior Ré maior Então é fácil demais, gente Sem pestana Só temos um si menor Quero te falar Sol maior Que é, ó Chacudu Chacudu Chacupão Chacupão Páxima Páxima Bem explicado, gente Só quem não pega Mesmo só Se vocês não quiserem Tem que ensaiar a música Vocês tem que também Se esforçar, tá? Olha Quero te falar De uma coisa Si menor Que já não cabem Dó maior Em meu coração Sol maior Até que enfim Nasceu pra mim É maior Uma paixão Sol maior Acho que não tem mais segredo Si menor Porque o meu olhar se entregou Até que enfim Vai pegando assim, gente Sem bater Sem bater Depois que vocês pegarem Vai ler Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Ré maior Sol maior Um grande amor Ré maior Não saia nunca mais Do meu abraço Não deixe o meu corpo Dó maior Sem cobrir E todas as manhãs Da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Na multidão Entendeu? Eu me chamo solidão Ah, meu doce amor Meu grande amor Sua preferida Ai, raio de luz É pra toda a vida Aí vocês começam aqui Dó maior Ré maior Sol maior Dó maior Ré maior Amanhã eu vou mandar mais uma Do Amado Batista Bem bacana aí pra vocês Agora, se vocês não deixarem o like É porque vocês realmente não querem ajudar o canal Faça igual os amigos aí Comente, fala Pessoal, vamos deixar o like Vamos ajudar o canal Realmente, quem não fizer isso Não tá querendo ajudar o canal Apenas quer a música E nós estamos precisando Muito, muito Da força de cada um de vocês Não custa nada Ninguém é melhor do que ninguém Não custa nada Chega lá, meus amigos E deixar o like E deixar uma palavra de apoio Eu tô fazendo vídeo aqui Olha, eu não estou nem tão bem Estou fazendo vídeo Mas é Isso É problema meu Sei que vocês não tem nada a ver Mas é uma responsabilidade Que eu tenho com vocês E gostaria que vocês Estivessem a mesma comigo Obrigado, meus parceiros Meus amigos Minhas amigas Meus colegas Meus colegas Todos vocês Salve, salve a todos Obrigado Tamo junto Boa noite a todos Boa noite a todos